Vindos, Ariano, ao nosso segundo vídeo falando o quê? Da terceira e da quarta semana fechando o mês de maio de 2019. Bem-vindo ao seu signo aqui, você novo no canal, se inscreve, né? Deixe seu like, compartilhe nossos vídeos e aqui é o seguinte, ativa o sininho, por quê? Todo mês seu signo terá previsão aqui no seu canal, aqui, né? Seu signo aqui, ok? Vamos saber aí na segunda, terceira e quarta semana de maio, saber como é que será o amor pra você, Ariano. Vamos lá. Terceira e quarta. Saiu a última carta, saiu a carta aqui da cruz e a carta do cachorro. No amor aqui, na terceira semana, Ariano, fala o seguinte, saiu a carta maravilhosa aqui, a carta da cruz, a carta da vitória, ela fala de sucesso, conquista, né? E conquista a dois, o casal aí pode ter aquisições de repente aí daquela casa própria, o casal que tá lutando há muito tempo, muito tempo, o resultado pode estar vindo aqui agora, viu? Pro casal de aquisição aí, a dois, né? Aí quem sabe da sua casa, ok? E aqui, ó, pra você, fechando o mês de maio, Ariano, saiu a carta do cachorro, a carta que fala de fidelidade. Então você tá rodeado de pessoas, né? Pessoas amigas, companheiras, né? E aí pode, o solteiro, pode surgir alguém aí, né? Especial, aquela pessoa que vai te cumprimentar, ou querer cumprimentar, e vai ser aquela pessoa assim, né? Que é companheira, amiga, né? Pode aparecer alguém. E mesmo assim, você tá bem radiando energia, porque você tá perto dos que te amam, perto dos que gostam, ok? Então, espera aí, você solteiro, pode aparecer alguém especial e bastante companheiro. Fechando o mês de maio, amor aí, Ariano, vamos saber agora como é que será trabalho e finanças pra você. Nessa terceira e quarta semana do mês de maio, Ariano... Carta do coração e a carta da raposa. Terceira semana do mês de maio, trabalho e finanças, Ariano, saiu aí a carta dos apaixonados. A carta do coração, a melhor das cartas, né? Então, o momento assim que você tá em relação ao trabalho, né? Você tá sentindo assim, naquele momento assim, de pleno amor do que você tá fazendo. E você pode reparar, quando a gente ama o que a gente faz em relação ao trabalho, com certeza a gente cresce, né? Cresce, o tempo passa que a gente não vê. E como também o financeiro, né? Ele vai vir os resultados e ganhos, né? Porque a gente tá fazendo o que ama e rendendo mais, ok? Só que, né, fechando aqui o mês de maio, na quarta semana, por você tá tão assim, tão empenhado, cuidados com pessoas ao seu redor, pessoas com energia pesada, que podem tentar afetar um pouco o seu lado espiritual. Mas é o seguinte, ó, isso é um momento passageiro que você vai tirar de cintura, porque o que tá focando aqui mesmo é que você tá bastante radiado no que você tá fazendo no seu trabalho, ok? Você que tá desempregado aí, ó, pode ser o sinal também, que pode tá aparecendo algo aí pra você que tá desempregado, alguma função pra você, né? Algum emprego numa área que você goste muito de atuar, ok? O amor vencerá aqui pra você no sentido do trabalho, ok? Vamos saber agora como é que será, Ariano. Saúde! Fechando aí o mês de maio pra você, Ariano. Então, terceira e quarta semana. Vamos lá. Terceira e quarta semana. Saiu a carta do trevo e a carta do homem. Na terceira semana na saúde, Ariano, aqui saiu a carta aqui do trevo. Ela fala de obstáculos a ser superado. Então, cuidado com sua saúde, né? E com os sinais que o seu corpo tá te dando nesse período, ok? Terceira semana. Mas é um momento, assim, de aprendizado, né? Os obstáculos, ele, né? Muitas vezes superados, é o momento de aprendizado de sua vida, ok? Então, é um momento pra você se conhecer mais, saber dos sinais que o corpo tá te dando, ok? Superar e aprender, né? E se amar mais. E você saber se cuidar mais. De repente, aquele momento de sedentarismo, você tá notando que o corpo tá dando sinal que você pode mudar de rotina, né? Então, sinal que o corpo dá um obstáculo que você pode superar com exercícios, com dietas. E vai aprender com isso, lidar mais, se amar mais, gostar mais, cuidar-se mais, ok? E aqui, fechando, né? Saiu a carta do homem, né? Favorecendo aí os arianos, né? Do signo masculino, ok? Que é um momento aqui, ó. Muito bom aqui que você tá com aquela energia, sentindo aquela energia espiritual, mental. Então, período em questão que você tá radiando aí os arianos. Então, saúde plena. Fechando pra você aí o mês de maio. Muito obrigado pela sua visita, ariano. Sabendo aqui, todo final do vídeo aqui, tem uma tela final, ok? Pra você ir pro outro vídeo, até pra voltar pro primeiro vídeo, ok? Muito obrigado pela sua visita e todo mês ativa o sininho aí que vão receber notificações de previsões pra você. Muito obrigado, ariano.